Bem gente, estamos aqui para celebrar esse evento maravilhoso, importantíssimo, 100 anos de Assembleia de Deus no Brasil. E eu posso falar com propriedade porque eu fui criado na boa Assembleia de Deus. Está aqui o Isaac, que é presbítero da Assembleia de Deus, o Deco, que é filho de pastor e já pastor da Assembleia de Deus, enfim. Estamos aqui juntos para celebrar. Eu sou crente também, gente. O Deco não sabe o que é Assembleia de Deus. Ele não falou, não. Mas estão aqui, está chegando o povo aí, você já vê que já tem bastante gente. Arena de Barueri, muito bonito. Isso aqui vai pegar fogo daqui a pouco. Muita gente já está e muita gente para chegar. Fica ligado aí, vai ser bênção demais, meu irmão. É isso aí, galera. Próximo ano de vez, a gente se imagina.